E aí galera tudo bem olha como é que tá chovendo aqui eu vou fazer um teste rapidinho aqui só para vocês verem como a nuvem se desloca se desloca no mapa que agora tá chovendo aqui na base nós vamos voar até uma até um ponto demarcado da nossa navegação e depois vamos voltar quando nós voltar a chuva vai ter acabado como o vídeo é editado e vai demorar muito porque são 9 e 6 algumas partes do vídeo eu vou ter de acelerar senão não vai dar tempo vocês ver a nuvem sair né a ideia só aqui ó tá chovendo quando nós voltar aqui na base não vai tá mais chovendo falou acompanha aí vamos limpar o nosso mapa aqui e bora subir chuvinha é isso aí tem que chover mesmo e subindo e aí e aí e aí e aí e aí a chuva a chuva quando nós voltar aqui por isso que eu falei que o vídeo vai ter de ser ditado para acelerar o tempo senão o vídeo fica longo quando nós voltar aqui a chuva já vai ter acabado o que é o mac o tempo está fechado aqui ó a primeira coisa não tem que fazer diminuir a nossa potência não deixa ele subir aqui beleza e vamos acelerar o tempo aqui para ouvir de andar andar mais rápido senão fica longo peraí beleza 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 nessa parte aqui do mapa como eu mostrei para você não tá chovendo ó deixa eu alinhar aqui de novo e aqui só tem algumas nuvem como eu mostrei lá na naquele programinha lá no o ender comanda né como vocês podem ver essa parte do mapa aqui é aquela parte sem chuva bonito né esse programinha é bom senhores só alinhar de novo aqui e vamos acelerar peraí vamos descer para 10 mil o tempo que se não não dá para ver a chuva lá e o tempo aqui tá limpo e eu como é que o programinha bom apesar de não ter muito recurso lá na base tá chovendo lá na base tá chovendo e aqui tá com céu claro agora vamos acelerar aqui acompanha aí e mostrar uma coisa que você dá vocês vê aqui no mouse aqui ó que ele já é a chuva lá na frente ó vamos alinhar aqui de novo e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí você me mata com o cara e aí e aí e aí e aí e aí Vou mostrar aqui, dá para vocês verem a cruzinha aí, aquilo ali é a chuva. Vamos acelerar aqui. Opa, desviei. O nosso ponto de navegação aqui está chovendo. Dá uma olhada lá fora. A chuva. A ideia é essa. Aqui a chuva vai demorar a passar. Dá para ver ela aí. Olha ela aí. Chovendo, pessoal. Como eu mostrei lá no programinha. Então, você pode colocar a chuva onde você quiser. Em vez de chover em todo o mapa, no MS, como no editor de tempo dele aparece. Olha, só está chovendo aqui. Então, está chovendo aqui. Estava chovendo lá na base, quando nós decolamos. E no intervalo está sem chuva. Olha o chuvão aí. Nossa senhora. Dá até para encher um copo d'água. Brincadeira. Como eu falei, o programa tem pouco recurso. Quem sabe nas próximas atualizações, pessoal, melhores para nós. Vamos voltar lá para a base. Rapidinho, né? Senão o vídeo fica longo. E vídeo longo na internet nesse país é uma piada. Bom, aqui está chovendo. Lá quando nós voltarmos na base, não vai estar chovendo mais. Espera aí. É só alinhar aqui. Bora lá. Opa. Saiu do rumo. Alinhar de novo. Espera aí. Faltam 52 milhas náuticas. Não é? Só alinhar esse aqui. Olha lá. E aí a chuva já acabou aqui ó, beleza né, aí na hora que ela decolando estava chovendo, no caminho estava com nuvens, com um pouquinho de nuvem lá no nosso ponto onde nós ia jogar a bomba, quando se fosse o caso está chovendo e aqui como o prometido a chuva tinha acabado aí, quando eu falei, quando nós voltasse aqui a chuva já não estaria mais, a chuva acabou, entenderam pessoal? Deu para entender como é que funciona o programinha? O nosso WEATHER COMMANDER, aí voltamos para a base, a chuva ali a nossa esquerda aqui ó, vou mostrar com o mouse aqui ó, a chuva ali ó, ela está lá, só quis ir lá para ver, mas a ideia era só mostrar para você que ela pode mudar de posição do mapa, é só você configurar, você vê? Deixa eu sair aqui para vocês verem... O certo configurar é aqui no Falcon BMS, aqui ó, essa aqui é a velocidade do vento e é a direção para onde a nuvem vai, então aqui fica salvo os mapas que você cria lá no programa, no caso aqui eu usei o 01, né? E o vento está soprando para 200, na direção 270, ou seja, não é a direção 270, o vento está saindo de 200, ele está saindo de oeste para, não, de oeste para leste, 270, deixa eu ver, de oeste para oeste, exato, e a velocidade do vento é de 50, 50, não lembro qual a medida agora, pessoal, mas deu para entender, né? Beleza? É isso aí pessoal, foi!